E o Espaço PUC está de volta e o tema de hoje é a doação de sangue. No bloco anterior vimos como o ato de doar pode fazer a diferença na vida de muita gente. E a diferença é mesmo enorme, né, doutora Laís? Eu queria que a senhora contasse pra gente quais são os tipos de sangue mais raros e os mais comuns que podem ser doados. É, na verdade, todo sangue pode ser doado e deve ser doado. A gente precisa de todos. Os mais raros são os sangues RH negativos, né, A, B, AB e O negativos. E os mais comuns, os positivos, isso varia também de região pra região, aqui em Minas Gerais, os mais comuns O positivo e A positivo. Mas todo sangue é importante ser doado porque a gente precisa de todos, né. Assim como ele é mais comum, também mais pessoas têm aquele grupo sanguíneo e vão precisar daquele grupo. É importante destacar que sangue não sobra e ele, independente de qual seja a época, ele é necessário. Porque pode ser que o tipo sanguíneo de uma pessoa X não seja compatível com outra, mas sempre tem alguém que precisa, né. Sim, nós estamos sempre precisando de todos os grupos sanguíneos. Um é mais raro, mas tem menos pessoas precisando daquele sangue, mas também tem menos doadores pra aquele sangue. Outro é mais comum, mas eu tenho mais pessoas necessitando daquele sangue. Então a gente sempre tá precisando. Não existe o grupo sanguíneo que é melhor ou pior. Todos são necessários e a gente precisa de todos. Bom, eu mesmo fui às ruas pra saber um pouco da opinião das pessoas em relação às campanhas. Será que elas são suficientes? E o que elas acham sobre o doar se elas sabem da importância? Vamos conferir? Nós observamos algumas campanhas, propagandas, tudo incentivando a doação de sangue. Mas afinal, será que essas campanhas são suficientes? Isso deveria ser mais divulgado? E será que as pessoas sabem da importância de doar sangue? Vamos descobrir? Boa tarde, senhor. O senhor já doou sangue? Eu ainda não. E o senhor acha que deveria doar? Com certeza, né? Todo mundo deveria doar. E a senhora já doou sangue? Eu sou doadora de sangue. Todo ano, né? Eu faço a minha doação. Tem muitas pessoas precisando, né? Ainda mais o banco de sangue do Muminense, que tá tão baixo. Tem tanta gente precisando de doação de sangue. Inclusive, eu tô com a minha irmã internada aqui no Ipseng. Então, a gente tem que ter esse tipo de consciência. Não pensei nisso, não. Não eu tenho vontade de doar. Não. Até a minha irmã já precisou, a gente teve que pedir pro pessoal doar. Aí todo mundo doou. Então, tá a vez da gente também fazer a doação. Todo mundo deveria doar sangue, né? Mas eu não posso, né? Ficou da diabetes. Não, não. Ainda não. Mas eu pretendo doar. E é uma coisa muito importante, né? Porque tem cirurgias que você faz hoje que você tem que ter uma bolsa de sangue. Não, mas já pensei em doar. Mas das vezes que eu já fui pra fazer a seleção, eu não pude. Porque eu tomo alguns remédios igual de tratamento de calvície, né? Aí não pode. Eu mesmo já até mandei como sugestão de marketing pro Cruzeiro Esporte Clube, pros jogadores fazerem uma campanha, tipo assim, a doar sangue dentro de campo e fora, pra ver se sensibiliza. Porque às vezes tentando mexer com o futebol, as pessoas ficam mais, opa, sensibilizadas, né? Começa a ter mais uma atenção. Verdade. E isso que ele falou tem total razão. Agora, as pessoas, igual nós vimos na entrevista, as pessoas muitas vezes só procuram o banco de sangue quando elas se deparam com algum parente que está enfermo. Essa mentalidade, professor Raul, ela deveria mudar? As pessoas deveriam começar a procurar os bancos de sangue de forma voluntária? Sem pensar a quem, né? Exatamente. Essa coisa é muito importante você estar falando, né? As pessoas só se sensibilizam quando a dificuldade está próxima. E solidariedade, fraternidade, né? Por que não dizer caridade? Que é justamente esse ato nobre de doar. Ele tem que ser espontâneo e constante. Como a doutora Laís colocou aqui muito bem, esse trabalho é constante. E durante todo o ano você tem necessidade, e o doutor Marcelo Frois colocou lá na entrevista inicial, né? Que são necessárias 300 bolsas por dia, né? E houve no mês de maio aí dias que foram somente 100 bolsas. Quer dizer, há uma... Houve os motivos, a doutora Laís colocou aqui muito bem, com uma soma de fatores, né? Mas realmente nós precisamos estar conscientes, conscientizados de que esse trabalho é constante. Que quem puder doar, porque há muitas pessoas que não podem doar, né? Porque tem impedimentos, existem restrições. O Hemocentro tem todo um critério, um cuidado para isso, né? E agora quem puder doar, se disponibilizar, não somente quando um familiar está precisando, né? Mas ter uma rotina de doação. Aquela senhora que falou muito bem, eu dou anualmente, ou semestralmente, de acordo com a possibilidade dela, e com as orientações, evidentemente, do Hemocentro. E quais são as principais restrições, doutora Laís? Quem não pode, de jeito nenhum, doar? E qual que é a periodicidade que ela deve doar, de quatro em quatro meses, de ano em ano? Como que é isso? Na verdade, as restrições são mais para proteger quem está doando, né? Então, uma pessoa que já teve hepatite, depois de 11 anos, ou que tem hipertensos, uma doença cardíaca, ou diabetes, como teve uma que citou. Então, algumas doenças crônicas impedem a doação. A periodicidade, ela depende. Homens, eles podem doar com intervalo mínimo de dois meses, já as mulheres, o intervalo mínimo é de três meses. As mulheres podem doar até três vezes ao ano, e os homens até quatro vezes ao ano. A doação pode ser feita por pessoas de 16 até 69 anos, né? Para 16 anos, 16 até 17 anos. Tem algumas recomendações específicas. E elas podem, tirando isso, não tem nenhuma outra restrição. Queria, inclusive, acrescentar, né? Que agora já podem, pessoas de 16, 17 anos já podem doar. Isso é recente, né? Sim. De certa forma, é recente. É, de alcance. Tem uma lei municipal que obriga as escolas municipais de Belo Horizonte a informarem aos alunos, aos jovens, né? Como doar, a importância da doação. Professor, qual que é a importância do jovem, assim, mais novo, né? Não o jovem adulto de mais de 18 anos. Qual que é a importância desse público a se conscientizar? Quanto mais cedo criar essa mentalidade de consciência, né? Consciência cidadã, né? Evidentemente, o que mais eficaz será esse adulto, né? E nós precisamos, justamente, sensibilizar a população nesse sentido. Acho que isso é um trabalho que a escola precisa fazer, né? A universidade, principalmente, porque o público-alvo aqui da universidade, com mais de 18 anos, é um público nobre. De 18 a 22 anos, 23 anos, é a maioria dos estudantes da universidade. Então, evidentemente, que nós temos que conscientizá-los. E quanto mais cedo, melhor. Porque esse é o doador do futuro. E tem um programa da Emomina, do doador do futuro, né? A gente tem esse programa do doador do futuro, em que as escolas podem participar e vão desde atuações na própria escola, até uma visita ao Emomina, que a gente chama de Emotur, que passa por todo o ciclo do sangue, desde a captação, coleta, triagem, até ver o pressionamento mesmo do sangue. E isso, a gente faz como pode ser feito com as crianças adultas, crianças não, jovens, adolescentes, 11, 12, 13 anos, que, mais para frente, não só eles podem se tornar doadores, como eles se tornam captadores também. Isso a gente já viu. Porque essas crianças, às vezes, vão lá que estimulam os pais a doar. A famosa campanha boca a boca, né? Exatamente. Que é muito válida. Bom, e para finalizar, existem dados que confirmam que 1 a cada 10 pacientes hospitalizados precisam de transfusão. É importante destacar que agora, os métodos de doação, os processos estão rápidos, simples e seguros, não é mesmo? Sim, sem dúvida. O doador não corre nenhum risco, né? Nem ele e nem a pessoa que recebe aquele material. Sim, todo o sangue que a gente, que é doado, ele é testado, ele passa por todos os testes que a legislação recomenda, para doenças infecciosas, para tudo. Então, para finalizar também, eu gostaria que a senhora convidasse, né, a quem quiser, quem queira doar sangue, como que pode fazer para agendar o site da Imominas? É só ligar no 155, o funcionamento do 155 é de segunda a sexta, de 7 às 21 horas, sábados, domingos e feriados, de 7 às 19 horas. É importante esse agendamento, não que a pessoa que chegue na portaria do Imocentro não possa doar, mas ele, esse agendamento, ele favorece que as pessoas não esperem tanto para fazer essa doação. Ok. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado, professor Raul, obrigado, doutora Laís, pela tarde aqui com a gente, pelas dicas, porque é um assunto que tem sempre que ser trago, discutido, doar sangue é um ato de amor, é um ato de vida. Com certeza, muito obrigada, essa edição do espaço PUC fica por aqui. Participe, envie sugestões e comentários nas nossas redes sociais, aqui da PUC TV. Na próxima semana, eu estarei de volta com mais uma edição do Repórter PUC. E na segunda-feira, eu volto às 4h45 da tarde, e é claro, espero por você. Obrigado, um ótimo fim de semana, e até segunda-feira. Obrigada pela companhia, e até semana que vem. e até semana.